Pode crer, Lucas. Tamo junto sempre. Falou, gurizada. Falou, falou, falou. Hoje não tem, amanhã é trabalho. Ai, meu Deus do céu, vamos ser presos. Ai, minha câmera. Zé, esse porro. Segura. Olha esse cara aqui, Matheusinho. Matheusinho chupa pisa. Faltou eu. Tá gravando? Tá gravando? Isso aqui, ó. Quer uma desse? Esse é meu gosto. Esse é meu gosto. Quanto tempo estou? Caralho! O que você vai pedir, Guilherme? O que você vai pedir, Guilherme? Eu não sei se tem hora. Não consigo olhar meu relógio. Eu não te amereço. Eu não te amereço. Vocês me deram a maçã. Eu não te amereço. Eu não te amareço. 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 Eu não me amareço. Eu tenho mais uma estrela. Estou focado? Estou focado. Estou focado. Estou focada. Apenas para qual amigo? O Finollis, né cara? Deu ruim. É da puta da Mado nessa prova. Estou muito abalado. Você viu? Porque eu estou muito abalado. Não sei. É que tem outros vídeos no Pornobal. Batata frita. Ainda bem que não tudo certo, né cara? É um pouco. É um pouco. É um pouco. Muito obrigado, gente. É um pouco. Tchau, tchau. Tchau.